Em 2015, o governo português assinou uma série de contratos para a prospeção e exploração de petróleo e gás natural em Portugal. Incluía exploração no mar, ao longo da costa, e em terra, através de fracking. Não era a primeira vez que se falava em petróleo em Portugal, mas foi a primeira vez que tais planos de facto avançaram, apesar dos protestos e dos movimentos cívicos que se espalharam pelo país. Tiveram mais destaque no Algarve e no Alentejo, onde a população em peso se uniu contra o petróleo. Pescadores, surfistas, hoteleiros e outros empresários, todos juntos. De acidentes com petroleiros nunca se falava. Se fosse preciso, escondia-se. Em fevereiro de 69, o Julius Schindler derramou 10 mil toneladas de crudo ao largo dos Açores. Mais tarde, a turbulência revolucionária fez com que outro derrame, até hoje na lista dos 12 maiores de sempre, passasse quase despercebido. O cenário de destruição provocado pelo desastre do Jacob Mersk, em 1975, ainda hoje impressiona. Morreram oito triplandos e, por entre o mar em chamas, verteram-se mais de 80 mil toneladas de crudo nas praias da zona do Porto, mas de impactos ambientais nem palavra. A memória é curta. A verdade é que sempre se combateu as indústrias fósseis em Portugal. Foram muitos os casos ao longo dos últimos 70 anos. Assim, em 1989, quando o petroleiro Marão derramou 6 mil toneladas nas praias de Sines, a Maré Negra desembarca nas praias do Conselho de Odmira e mata em especial os crustáceos. Morreram milhões de crustáceos, mas os efeitos sobre os ecossistemas nunca foram estudados. Aliás, nem sequer se sabia bem o que havia antes. Mas, mesmo assim, os planos avançaram contra a voz democrática das populações. Em 1990, no arquipélago da Madeira, a história repetiu-se. O petroleiro Aragón largou 10 mil toneladas de crudo ao largo do Porto Santo. A poluição por hidrocarbonetos continuou um problema ignorado. Nas costas portuguesas, entre 1990 e 2000, houve cerca de 800 pequenos derramos. Olho para trás e tento entender como foi possível tomar tal decisão, porque hoje, no futuro, as consequências são evidentes. Olho para estes animais marinhos que já não existem, que encontram apenas em imagens gravadas no passado, em recintos fechados para animais já na altura em perigo de extinção. Todos eles foram contaminados pela economia do petróleo e do gás natural, como as nossas terras. Não há tempo a perder.